Ganhe dinheiro apenas clicando em notícias. Escolha uma notícia, clique nela, espere uns 10 segundos e pronto, você já vai ganhar por isso. Tudo que você precisa é de um celular e uma conexão com a internet. Também vou te mostrar como ganhar dinheiro em dólar fazendo tarefas simples em dois novos sites. Com apenas alguns minutos do seu dia, você já vai conseguir acumular dinheiro para transferir para sua conta Paypal. Lembrando que aqui no primeiro link da descrição, eu sempre deixo a minha recomendação da melhor forma de como ganhar dinheiro online. E se você é novo aqui no canal, inscreva-se agora e ative o sino de notificações. Eu posto vídeo quase todos os dias sobre como ganhar dinheiro. Aproveite e também deixe o like no vídeo para apoiar o canal. Eu fico muito agradecido e agora, bora para o vídeo. O primeiro site que eu vou mostrar para vocês hoje é esse aqui, remotetasks.com. Então, esse é um site onde você vai poder realizar vários tipos de tarefas e ganhar dinheiro por isso. Você vai se inscrever gratuitamente nesse site. Ele também te oferece um curso gratuito para vocês aprenderem a realizar as tarefas da maneira correta. Então, você vai executar os trabalhos, as tarefas. E depois disso, você vai ser pago semanalmente com o Paypal. Quanto mais tarefas você conseguir fazer, mais dinheiro você vai conseguir receber. Aqui está um exemplo dos tipos de tarefas que esse site oferece. imagens, desencaixas delimitadoras em torno de vários objetos para ajudar a determinar onde. Então, por exemplo, onde está o carro na imagem? Você vai desenhar o quadrado em volta do carro. Se tiver uma moto, você vai ter que desenhar o quadrado em volta dessa moto. 3D, anote dados. 3D do líder. E sensores de radar para ajudar os carros autônomos a seguirem em frente. Então, transcrição de OCR. Ele também trabalha aqui com transcrição de áudio. Ou seja, você vai ouvir um áudio e vai transcrever esse áudio. Comparação. Deixe as caixas delimitadoras em torno de vários objetos para ajudar a determinar onde. Então, por exemplo, marque aqui onde estão os objetos da cor preta. Você vai marcar aqui a roda, vai diferenciar, né? Não se preocupem porque, como eu já disse, o site mesmo oferece um treinamento onde você vai fazer e vai aprender exatamente como executar todas essas tarefas. Como façam a tarefa? Depois de criar sua conta, você pode começar a fazer cursos no centro de treinamento Remotesques. Depois de concluir o curso e estar habilitado para trabalhar em um projeto, você pode começar a fazer as tarefas e ganhar. Então, esse site, ele é realmente legítimo, paga. Além dele te ensinar como você deve trabalhar para fazer as tarefas de uma maneira correta. Para você conseguir receber seus ganhos, você tem que adicionar o seu e-mail do PayPal ao seu perfil. E pronto. Então, pessoal, esse site é realmente uma ótima opção para você começar a ganhar dinheiro em casa realizando tarefas super simples. Então, você vem aqui em inscrever-se, você concorda com os termos e pode se inscrever usando a sua conta do Facebook ou o seu e-mail do Google. E a segunda opção que eu vou mostrar para vocês hoje para ganhar dinheiro grátis e a que eu estava mais ansiosa para falar para vocês hoje é esse aplicativo aqui, o BuzzBreak. Você vai conseguir instalar ele tanto no dispositivo Android quanto iOS. Esse aplicativo já tem mais de 300 mil usuários. Uma das formas mais simples de ganhar nele e a principal é você ler notícias. Você clica aqui em qualquer uma dessas notícias, espera alguns segundos e pronto. Você já vai ser pago por isso. Vai ganhar pontos e você vai acumular esses pontos para transformar em saldo e sacar diretamente na sua conta PayPal. Os usuários podem ganhar pontos usando o BuzzBreak, reivindicando pontos grátis pela leitura para cada notícia que você lê. Um check-in rápido diário, ou seja, só por entrar no aplicativo você já vai ganhar pontos. Se convidar amigos para participar do BuzzBreak, você também já ganha pontos. O saque é rápido e real. Esse aqui é o meu perfil no BuzzBreak. Como vocês podem ver, só estou usando ele apenas um dia. Já acumulei esses pontos aqui, mais de 1.500. Estou gostando muito desse aplicativo, de todos os que eu conheço para ganhar dinheiro assim. Ele está aparentando ser super simples de usar e também realmente paga. E estou achando que vou conseguir acumular o valor necessário bem rápido. Eu realmente vou utilizar esse aplicativo todos os dias e daqui a um tempo eu volto e faço outro vídeo mostrando para vocês quanto tempo que eu levei para acumular o dinheiro necessário para sacar. Eu recomendo que vocês também baixem ele. Esse aqui é o meu código de referência. Se vocês quiserem utilizar ele, fique à vontade. Vou deixar aqui embaixo nos comentários e também na descrição desse vídeo. Você já vai ganhar pontos por isso. E eu também recomendo que você convide amigos e divulgue o seu código. Esse é o saldo que eu já tenho acumulado. É em dólar, tá? Então a gente pode sacar utilizando o PayPal. E são 5 dólares, ou seja, 25 reais. E estou achando que vai ser bem rápido até conseguir esse valor. Estou bem animado aqui. Eu vou aproveitar que eu ainda não coloquei o meu código de referência. E a primeira pessoa que comentar o código dela aqui embaixo na descrição, eu vou estar colocando o código dela aqui para mim, tá? Então eu vou confirmar como se eu tivesse sido indicado por essa pessoa, tá, pessoal? E eu recomendo para todo mundo que for baixar esse aplicativo, que volte aqui no vídeo, deixe o seu código aqui embaixo nos comentários para que outras pessoas possam utilizar. Tá bem, pessoal? Você que chegou até aqui não precisa utilizar o meu código. Veja aqui nos comentários se você acha o código de alguma outra pessoa. E faça isso. Vamos ajudar uns aos outros. Vamos fazer isso para que esse caminho até os 5 dólares se torne mais rápido. Esse outro site aqui também é muito bom para ganhar dinheiro respondendo pesquisas, principalmente. É o Survey Time. Você vai ganhar instantaneamente 1 dólar para cada pesquisa que você completar. E você pode se cadastrar nele utilizando tanto seu Facebook, o seu e-mail do Google ou até o seu Twitter. Mas se você preferir, pode utilizar qualquer outro e-mail. Você concorda com os termos e clique aqui em iniciar agora. Esse é um site que eu aposto que muitos de vocês já conhecem. Você pode sacar o seu dinheiro utilizando o PayPal e também o Bitcoin ou o Gift Card da Amazon. Ele é um site realmente muito usado para responder pesquisas. Depois que você criar a sua conta, você vai gastar um tempinho, uns 10 minutos mais ou menos, responder algumas perguntas desse site para ele te conhecer melhor, entender melhor o seu perfil de usuário, de consumidor, para ele poder te encaminhar as melhores pesquisas para o seu perfil. Então você vem aqui, clica em iniciar agora e você vai responder 31 perguntas que vão desde a sua data de nascimento, onde você mora, o país, a cidade, grau de escolaridade e muitas outras perguntas. Depois que você preencher tudo isso, vem aqui em avançar e o próprio site já vai te recomendar uma pesquisa que se encaixe no seu perfil. Se você quiser aprender a ter ganhos maiores na internet e saldo como esse aqui no seu PayPal de 9 mil dólares, 774 reais ou 4.875 reais na sua conta PayPal, eu recomendo que você clique aqui no primeiro link da descrição para descobrir o método único e simples que permite faturar mais de 4 mil reais por mês trabalhando no conforto da sua casa para grandes empresas como Netflix, Amazon, Samsung, o digitador de marketing online. Ele é um curso simples, super baratinho também, pessoal, compensa bastante se você quer aprender a trabalhar para essas empresas e ganhar em dólar, tá? Esse curso te oferece vários módulos, você pode trabalhar também utilizando seu celular, notebook, computador, tablet, como você preferir. Você pode ser avaliador de mídias, pode fazer trabalho de digitação para algumas empresas. Algumas empresas podem te pagar até 600 dólares ou mais para ser avaliador de mídias, ganhando mais de 3 mil reais por mês. Você também pode ganhar dinheiro avaliando sites e aplicativos. Você pode trabalhar como suporte ao cliente para essas grandes empresas como Netflix, Instagram, Facebook. Então, é super simples. Eu acho que é um curso que vale super a pena mesmo. Estou recomendando aqui para vocês que estão buscando uma opção de ter uma renda extra. Você não precisa dedicar muito do seu tempo. É super simples. Várias pessoas já estão conseguindo ganhar dinheiro dessa maneira. Eu tenho certeza que você também pode ser a próxima. Para saber mais detalhes e conhecer todos os benefícios, eu recomendo que você clique aqui no link na descrição. Você já vai se encaminhar diretamente para esse site e você vai ver todos os detalhes e tirar todas as suas dúvidas. E se você tiver alguma dúvida e quiser perguntar diretamente para mim, fique à vontade e pode deixar seu comentário aqui embaixo, que assim que eu ver eu respondo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe seu comentário sobre o que você achou. Antes de sair do vídeo, se inscreva no canal e ative o sino de notificações se ainda não for inscrito. E também, deixe o like para apoiar o canal. Eu fico muito agradecido. Coloque as dicas em prática. E agora, bora fazer dinheiro!